Olá, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Se você não passou por isso ainda nessa pandemia, provavelmente conhece alguém que já passou. Neste momento que o trabalho mudou-se para casa, milhares de pessoas têm suas casas como escritórios, como escola ou até mesmo estúdios, como é a minha neste momento. E para contribuir com a discussão do teletrabalho e a sua relação com a economia, eu, Evelize Dias Antunes, juntamente com a professora Frida Marina Fischer, elaboramos este ensaio. Claro, devemos destacar que o teletrabalho não é o mesmo daquele realizado antes da pandemia. Neste momento ímpar de crise mundial de saúde pública, é um teletrabalho compulsório, em que foi necessário para que muitas pessoas mantivessem os seus empregos e empresas também pudessem se manter abertas. Porém, não isenta a necessária discussão para que esse teletrabalho possa ser realizado com saúde e segurança neste momento, assim como no futuro. Portanto, home office, teletrabalho ou trabalho remoto? Qual termo deveríamos utilizar? Em nosso país, ele se diferencia nos aspectos legais. Equivalemos home office com o artigo 6º da CLT, que não faz distinção sobre o trabalho com relação ao seu local em que é desenvolvido. Num parágrafo único, ele equivale à subordinação jurídica com relação às tecnologias de informação e comunicação. Já o teletrabalho ganhou um capítulo com a reforma trabalhista, em 2017, onde é definido como a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação, que por sua natureza não se constituem como trabalho externo. Já o termo trabalho remoto tem sido utilizado como um guarda-chuva, ou até mesmo da definição de teletrabalho, como podemos ver aqui no Conselho Nacional de Justiça, que define teletrabalho como a modalidade de trabalho realizada de forma remota com a utilização de recursos tecnológicos. Destacamos no capítulo da CLT, que versa sobre teletrabalho, que este deve constar no contrato de trabalho, prever a possibilidade de alteração do regime presencial e de teletrabalho, que pode ser definido pelo empregador. Não define quem deve arcar com as despesas, porém deve constar do contrato de trabalho. E a responsabilidade quanto às doenças e acidentes de trabalho passam a ser do trabalhador, uma vez que cabe ao empregador orientar estes trabalhadores com relação aos riscos presentes no desenvolvimento de sua atividade. Ainda, diferentemente do home office, é dispensável o controle de jornada de trabalho. No teletrabalho não existe pagamento de horas extras, entre outros. Uma revisão sistemática realizada por Macedo e colaboradores sobre ergonomia e teletrabalho, dos 36 artigos encontrados, três eram do Brasil, sendo que, na sua grande parte, 92%, se referem aos aspectos cognitivos e organizacionais do teletrabalho. Destacamos aqui que os autores, ao sintetizarem os resultados encontrados, verificaram que, como vantagens, o teletrabalho apresenta diminuição do tempo de deslocamento, flexibilidade do tempo e diminuição da poluição do ar. Já como desvantagens, a intensificação do trabalho, a transferência de custos para os trabalhadores e trabalhadoras, além do isolamento e invasão do espaço familiar pelo trabalho. Eu e a professora Frida Fischer ressaltamos a necessidade da atenção das políticas públicas quanto aos riscos de precarização e perda do controle sobre a carga de trabalho, que levam a sobrecarga, fadiga e estresse, na série temática disponível na Associação Paulista de Medicina do Trabalho. Nós elaboramos esta discussão. Nós agradecemos e ressaltamos que os benefícios elencados na literatura com relação ao teletrabalho foram encontrados em condições externas de uma crise. Portanto, consideramos que cabe aos autores que atuam em ergonomia em função da sua interdisciplinaridade analisar os múltiplos aspectos relacionados ao teletrabalho e a sua diversidade em distintos contextos. Muito obrigada.